A gente sabia que ia ser muito difícil, né? Ótima campanha do Grêmio Prudente, ótimos jogadores, né? Um time muito bem equilibrado, bem postado. E a gente tentou, né? De todas as maneiras, poder sair com a vitória aqui, que seria muito importante. Tivemos a felicidade no final do jogo de fazer o gol e sair com essa vitória. Agora é trabalhar muito sério, porque o time deles é muito competente. E a gente precisa estar bem concentrado para tentar a classificação. Então, o cabelo foi do cabeleireiro que quando eu fui cortar, ele fez um só um corte tranquilo, um corte normal, um só disfarçado. E ele acabou falando assim, não, você tem jogo sábado, vamos fazer um corte do Botafogo. Me dá o símbolo que eu acabo fazendo o corte. Aí eu cheguei aqui no Botafogo, todo mundo começou a me zoar. Ah, faz o gol, vai estar matando na cabeça, não sei o quê. Mas Deus, Deus me abençoe e conseguiu. Como é que está a situação do momento? O Botafogo vai para esse jogo decisivo, podendo jogar pelo empate? É uma confiança a mais ou tem que estar atento a tudo? Claro, é uma confiança a muita mais. É um bom jogo que fizemos aqui. Agora é trabalhar a semana para poder chegar lá e fazer mais um bom jogo. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!